Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Tudo bem? No próximo dia 6, serão apresentados pela Câmara dos Deputados cinco relatórios no que diz respeito à elaboração do novo Código de Processo Civil. Estamos aqui com a doutora Flávia Ribeiro, que tecerá algumas considerações sobre a elaboração desse diploma. Professora Flávia, quais são suas considerações? Bom, em primeiro lugar, eu quero estar aqui novamente. Eu gostaria de convidá-los, a quem estivesse assistindo esse vídeo, para que procurem no meu blog, no Atualidades do Direito, alguns dos artigos que eu publiquei. Eu diria que são inúmeros, falando de algumas questões pontuais sobre o novo Código. Algumas propostas, algumas questões, inclusive uma carta publicada pela professora Tereza Rodolvi-Vamber, que foi relatora do Código. Ou seja, vários assuntos, várias questões, alguns artigos estão no meu blog, na página do Atualidades. Em primeiro lugar, eu acho que seria interessante contar um pouquinho da história, da formulação desse Código. Eu entendo que, inicialmente, lá em 2009, houve uma questão política muito forte para que se montasse uma comissão de juristas e para que se elaborasse e formulasse um novo Código. Questões políticas que eu aqui gostaria de não tecer comentários, mas fato é que 11 juristas de elevadíssimo gabarito se reuniram, foram convidados, se reuniram para a elaboração desse novo Código. Naquela ocasião, houve uma pressão também política muito grande para que isso fosse realizado rapidamente, em alguns meses, ou seja, em seis meses, aproximadamente. E diria eu que em seis meses é praticamente impossível realizar um bom trabalho, considerando que um Código Civil tem aproximadamente mil artigos. E deve ser um trabalho sistematizado, organizado, em que todos esses artigos conversem, falem a mesma língua e tenham harmonia entre si. Muito bem, essa pressão foi enorme. Ao mesmo tempo em que se realizava a redação da proposta, foram realizadas inúmeras audiências públicas, discussões, debates. Eu mesma participei de debates na IASP, na ASP, no Congresso de Justiça Civil, prometido pelo IBDP, crédito do meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Ou seja, toda a comunidade jurídica se debateu e discutiu muito a respeito disso. Pois bem, a proposta foi apresentada ao Senado. Inicialmente, claro, como disse, havia falhas, porque foi um trabalho feito às pressas. E tenho notícias, eu, de que, inclusive, essa comissão passou madrugadas, a relatora passou madrugadas escrevendo e fazendo tudo isso. Muito bem. Porque, apresentado ao Senado, na época, o senador Walter Pereira chamou, convocou uma nova comissão de juristas para que fosse feita a revisão dessa proposta. Daí, após um longo tempo, saiu um substitutivo que foi aprovado no Senado. Do Senado, passou-se à Câmara. Na Câmara, ficou parado essa proposta, já o substitutivo. O PL ficou parado por quase 10 meses, quase um ano, sem qualquer movimentação, apenas com links e canais abertos à população para que elas fizessem sugestões, enviassem propostas de alteração, emenda, etc. Temos notícias que há mais de 2.500 propostas, tanto da comunidade jurídica, como da população em geral. São essas propostas que estão sendo levadas em consideração nesses relatórios que serão apresentados no dia 5 e 6 de março. A minha grande preocupação, até mesmo porque agora, na Câmara, também foi construída uma nova comissão para discussão, análise, revisão da proposta, é que, talvez, na tentativa de se fazer um código ou uma proposta e, portanto, uma nova lei extremamente democrática, ou seja, ouvindo a população, a comunidade jurídica e tudo mais, que se perca o sistema nesse código. Como eu já disse, o código é formado por quase mil artigos, ou mais de mil artigos, um código de processo civil. No caso específico, ele é dividido em cinco livros de tão grande. As comissões se dividiram nesses livros. São tantas propostas e tantas pequenas alterações que eu temo que um trabalho que poderia ter sido realmente muito bem pela apela originária. As comissões de elaborar algo ainda melhor em relação à pressa, em relação à pressão, eu tenho a preocupação de que, nesse momento, após tantas alterações, sugestões, revisão, até mesmo porque eu posso dizer que existem diferentes escolas, diferentes entendimentos, interpretações, e se cada um começar, todas essas escolas, cada um tiver participação em um ou outro livro, é muito provável que tenhamos um código sem sistema. Ou seja, o que é sistema? Sistema é todo um conjunto de normas que deve obedecer todo o ordenamento jurídico. Por exemplo, o Código Civil deve estar em harmonia com a Constituição, com o Código Civil e com as outras leis esparsas. Da forma em que vem sendo feito, ou seja, com tantas alterações, revisões, oitiva de propostas da população, da comunidade, etc., etc., o meu medo é que haja um retalhamento e que haja uma verdadeira colcha de retalhos. Eu não sei o que vem, o que virá. Eu sei dizer que o analisamento não é uma bolsa originária, estava muito boa, mas com algumas falhas. O substitutivo do Senado apresentou melhoras, mas, no entanto, eliminou propostas boas, inovadoras. Eu diria que o substitutivo foi mais conservador. E agora, eu não sei o que esperar do que será apresentado pela Câmara. Lembrando ainda que, como haverá, certamente, alteração pela Câmara, deverá voltar ao Senado, que, então, eventualmente poderá apresentar novas alterações. Então, apesar das expectativas de que esse código passe até o final desse ano, eu acho difícil que isso aconteça. Infelizmente, porque eu acho que tudo isso leva a uma incerteza, a uma insegurança. Toda a comunidade jurídica, principalmente os processualistas, estão acompanhando isso. E eu diria que existe uma certa incredulidade, porque o trabalho foi muito bem feito, inicialmente, mas fica escancarado e notório que o nosso legislativo não consegue realizar um trabalho acontento. Ou seja, já são mais de dois anos com toda uma burocracia que é inerente. Claro, estamos falando de uma lei que tem muitos artigos, mas o que me chateia, o que me preocupa é o fato de que ficou parado por mais de 10 meses. E agora, eu realmente não sei o que esperar, especialmente, tendo notícias que são mais de 2.500 sugestões da comunidade, recebidas via todos os grupos que foram disponibilizados pela comunidade, desculpa, foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça e pela Câmara. Então, temos que aguardar... Muito bom, professora. A TV Atualidades agradece a sua participação e espera outras manifestações de outros casos. Muito obrigado.